Assim é para não fazer mal à coluna, sabias? Isso é a posição do roi, meu. É... Eu vou morrer bem quando a cadeira partiu. Isso não é partiu, tá bom. Olha lá. Estamos com falta de fertilizante, meu. Precisamos de ir pescar terra. Terra é caixotes de lixo, meu. Queria ir apanhar caixotes de lixo. Então, sabes o que a caixa podia fazer? Iamos ali. Alugávamos um camión do lixo. Trabalhávamos, recebíamos uns trocos. Eu fui para o lixo. Apanhei bem lixo e plástico e sucata. Mas não apanhei quase terra nenhuma, meu. Foi bem mau. Terrible. Então eu decidi ir para os caixotes de lixo ali perto de London Fields. E apanhei os caixotes. Apanhei tipo cinquenta lixo. Cinquenta lixo e cinquenta terra no instante. Espera aí. Estamos aqui. Estamos a gravar, meu. Espera aí. Estamos aqui. Estamos a gravar, meu. Espera aí. Todos a gravar aonde? Não, não. Eu é que estou a gravar aqui. Espera aí. Só. Estou a gravar aqui. Estou a gravar a gravar. Vou dar uma rádio. Soltos. Estou a gravar aqui. Não sei do meu. Ah, o meu tem um bossa. Meta aí só. Meta tu. Eu? Qual queres que meto eu? Meta a minha música baixíinha. Vê se o boss vem aí. Sabe, esse gajo nunca chega a horas, né? Olha lá, temos 500 derva lá dentro. Queres falar com o Richard? Vê se ele... Ninguém é hipogásico que aumenta música, vai. Metes tu, então? O que é que eu dizes? O que é que ele está? Deixa eu ver o que é que eu vou escolher. Escolher aqui. Pode ser isto? Vem, eu vou ter mesmo agressivo. Tendo para o olhão. Tô drogado. Tô, olha... Tô... Então... Que ele não atende? Sei lá. Diz que tô drogado. E ele desligou. É... Mas eu não era... Tava a dizer... Tô drogado. Eu não tava a dizer que eu tava drogado. Diz tipo... Tô drogado. Tá a ver? Tipo, olá drogado. Eu ouvi, mas... Foda-se. Almenos esta não dá copyright. Tu? Consegues vir aqui ter a casa? Não é a tu, é onde eu moro. Meio a quem? Então, espera. Diz aí ao Rick o que queres. É 500 de erva, se ele consegue produzir aquilo em cabeças. A gente tem essa cara para fumarmos, para os assaltos. Não é isso, é sobre a erva, perigo. Olha, a gente já fala, quando puderes dá-me toque. Vá, dez minutos, pronto, assim já gosto mais, até já. Dez minutos. Aí, olha uma corrida a acontecer aí. Ai, foda-se. Tem que ativar a VPN porque o telemóvel foi... Foda-se, fui ao banho. Estou bem. Tem que ir lá acima e ativar esse America's Island, isto é? Ah não, vamos esperar por ele. Esperamos por ele. Esperamos pelo Boss, esperamos pelo Boss, é. Ah, o Boss vai chegar atrasado, esperamos pelo Richard. Vai, ele disse, dez minutos, quinze, vinte. Olha, um carro abre. O que está a dizer? Esta casa devia ser numa rua secundária, não é? Estamos mesmo virados para a avenida, meu. Mas sabias que há aí uma casa... Ou é esta aqui ao lado, ou é esta. Há uma delas neste bairro que não dá para assaltar. Tem uma fechadura assim mais reforçada, estás a ver? Devia ser a nossa, caralho. Estão sempre gajos aí dentro de casa, caralho. Eles não, não é conta do cofre, senão... E aí a foda-se. Aí a foda-se. É... Deixa eu ver lá dentro fora, espadinho. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Terra... E... terra... E... 1 de terra. Temos casca de banana e fertilizante. Isso temos. Foi. Temos 1 de terra e bem pouco fertilizante. Acho que temos que ir para o lixo mesmo. Achas que está para comprar essas merdas? Não sei. Alguém vende terra nesta cidade. Deve ser a compra mais estúpida do mundo. Acho. O que é isso? Olha lá. E aquele carro ali do outro lado da estrada? É isso que estou a dizer. Queres ir lá perguntar? Achas. Está tudo bem. Não sei. Não sei. Não sei. Não ligar para a BOF. Vai dizer que está a haver aqui um assalto. Não sei. Não sei. Faz aí os sinais. Faz aí os sinais da gang. Ver se eles percebem sinais gestuais. Diz. Diz? Deixa�� aqui olha lá ligar esse posse. E vamos branchesicar? O gajo está indisponível. Olha vou ligar a gaja das casas. Então deixa eu comprar um cubico. Eu queria comprar um cubico daqueles 80 mil lá para baixo para o bairro. Mas aparentemente ela não me vai foda-se. Não, a gente precisa de mais armazenamento. Se a gente quiser ter erva, terra e essas merdas todas não dá para ter aqui nesta casa. Tem que ser na terra. Não, aqueles gajos que estão ali bueda teimosos, meu. Deixa eu estar, mãe. Olha. Hum. Não nasci bandido não, ninguém nasceu bandido. Eu jogava bola como qualquer outro dos meus colegas. Sobrinha como todo mundo queria daqui. Quer ouvir os tiros? Assustaram-se. Não adianta me arrepender. Foi o que eu quis. Eu falei o teu personalidade própria. Pais eu pedia antes de ser traficante quando eu trabalhava. Eu queria de graça que eu tinha que acordar 5 horas da manhã para trabalhar e não conseguir porque a polícia estava na favela. Nós vamos esperar por esse boss a vida toda. Já, meu, não atende. O que mais me deixa revoltado? Tá desligado. Por que eu não venho na madrugada trocar tiro? Só tem pra ficar tirando agora. Ó. Que triste. Eu gosto de fazer este som, mãe. Eu fui demolecer em um quadril. Eu pego novo para os que honrar. Isso é? Egito, eu queria mesmo. Caraca, fogka que arrumou a dime. É verdade quem vai pensando... É verdade, eu lembro. Ok, eu vou direcorda aí. Tá, sim, você vai tirar. Eu não sei. É verdade, é verdade. Voilà, é verdade.